Fala galera, quarta-feira Tirei um dia que manda aqui Já fiz oito balas já Agora vou partir para a última Se liga aí que tem mais um daí Música Voltando agora para a casa de Uber Agora descansar tomar um belo um belo banho tomar um café da manhã daqui a pouco fazer fisioterapia Mais tarde tem seminário Hoje o dia está bem corrido E vamos para cima Oss Termino agora aqui na fisioterapia Estou muito dolorida aí na semana de treino Agora vou Dar uma relaxada E mais tarde Fazer separação e Seminário hoje à noite Então Vou estar com os próprios aí Eu acho que eles estão muito contraídos Tudo bem, gente? Sim, tá ótimo Bom, na cirioterapia, eu estou em Manaus Eu vim aqui com a doutora Gisele, ela cuida de mim Tira todas as minhas lesões Como é que tá hoje a lesão? Tava um pouquinho tensionado A musculatura é muito tensionada devido ao treino Devido à rotina Mas graças a Deus a gente consegue melhorar Esse condicionamento físico Melhorar as lesões As dores e também a prevenir Essas lesões O pai tá sempre inteiro que ela tá bebendo de mim E aí galera, hora do almoço agora Tente com as marmintas da dieta do chefe Tente conversar com eles Eles fazem a mesma medida de acordo com a minha dieta E eles me entregam em casa, tá? Então o seu trabalho é um pouquinho, né? Então, meu Deus Vem tudo embaladinho, tudo frutinho Aqui é o meu almoço Aqui é a tangerina É a jantinha, abacaxi Aqui é meus lanches, né? Que é o da tarde e o da manhã Aí aqui é a minha refeição principal, né? Aqui é a janta E aí é o meu almoço Aí é isso, aí eu vou Focando na geladeira E toda vez que eu for comendo Eu coloco só no microondas E para esquentar E eu comendo meus refeições Mais uma vez em quesinha de casa Indo agora para a preparação física Então vamos pegar o ovo aqui E hoje é um treino mais tranquilo, né? Na preparação É um treino mais focado na pegada e no core E eu faço três preparação física forte, articulação E três intercalando com Dando mais ênfase na pegada e no core Para evitar lesões A gente sempre está com a pegada for falecida E vou estar mostrando um pouco para vocês aí Vamos embora Vem de tarde aqui em Manaus Estou indo agora para o seminário Que vai acontecer daqui a pouco Na academia do mestrão Alex de Fredson Na Ribeiro, Manaus Estou aqui com a minha família Tá, eu, mamãe Meu videomeg aqui, meu parceiro Primeira vez que estou indo no seminário Então vai ser muito bom Vai ser bem interessante Então acompanha aí que vou mostrar tudo Chegando aqui na academia agora Onde vai ser ministrado o seminário Academia de Ribeiro, de jeito que é bonito E aí E aí E aí E aí Aqui já na Caribeira, vamos dar início agora o nosso cenário daqui a pouco. Já tem 50 pessoas empatando e vamos filmar o almoço. Então, esse cenário deu uma introdução rápida e a gente viu que está trabalhando agora o arm drag em paz e costas. Então, foi o primeiro trio, no segundo trio a gente está fazendo uma forma de expor ele, que é puxando o pico-velo, colocando ele de joelho no chão, para assim atacar as costas dele. Primeiro a gente correu para as costas, no segundo a gente está colocando ele no chão e depois a gente vai atacar as costas. No seminário de hoje, no primeiro estágio a gente viu queda, indo para as costas e agora no segundo estágio estamos aprendendo a passagem de guarda e indo para a montada. Cheguei, passei e também fizemos duas variações, usando o joelho, usando o outro lado e depois a gente vai para o estágio de guarda. Então, o primeiro estágio foi queda, o segundo passagem, depois não paro. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau